No rescaldo do acordo alcançado entre insurgentes e as forças de segurança sírias, começou o processo de retirada dos rebeldes que permaneciam entrincheirados no centro da cidade de Homs. A manobra está a ser supervisionada por representantes das Nações Unidas. Na prática, cerca de 2 mil combatentes deverão rumar de autocarro para a localidade de Dar al-Kabira, a norte de Homs. Isso mesmo mostram vídeos divulgados nas redes sociais. A operação representa uma vitória do governo que quer aplicar igual acordo no bairro de Vaer. A concretizar-se, o executivo assumirá o controle total de Homs, considerada a capital da revolução. A vitória sobre os terroristas foi justamente um assunto evocado pelo presidente Bashar al-Assad, que visitou esta terça-feira vários órfãos por ocasião do Dia dos Mártires. O mesmo Assad que concorre a um terceiro mandato nas eleições presidenciais de 3 de junho.